Parada do Doloriosas Alceuzão, coração... Alceuzão, rimou. Dia branco, coração bobo, girassol, anunciação, a hora é agora! Deusa da noite, sangra de fria Eu vi de longe, atrás da brisa Com sete pedras, bordei a minha camisa Pra ver a doida das lantejolas Dos olhos verdes de purpurina Dançar na noite, dos quatro cantos Com seu vestido de bailarina Fazer o riso, prender o dedo Fazer o medo, virar sorriso Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Deusa da noite, sangra de fria Irmã da lua, mulher da noite Do dia, eu vi de longe, atrás da brisa Com sete pedras, bordei a minha camisa Pra ver a doida das lantejolas Dos olhos verdes de purpurina Dançar na noite, dos quatro cantos Com seu vestido de bailarina Fazer o riso, prender o dedo Fazer o medo, virar sorriso Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Pra ver a doida das lantejolas Dos olhos verdes de purpurina Dançar na noite, dos quatro cantos Com seu vestido de bailarina Fazer da noite, dos quatro cantos Um dia branco feito domingo Essa vitalidade é fora do normal Por isso, meu, a parada que o Brasil consagrou Dá-lhe ao céu com o maior coral da galera Eh. Ah! 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 Meu coração tá batendo Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba, bumba, esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, coração, bola Coração, balão Coração, seu João A gente, sem o que dizer Já não há mais coração Coração, bola, bola, bola Bola, 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 bola Bola de balão A gente, sem o que dizer Já não há mais coração Coração, bola, 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 bola Coração, balão Já não há mais coração A gente, sem o que dizer Já não há mais coração Em Mineira, nação Essa é a rata Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba, bumba, esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, o coração, bola Coração, balão Coração, seu João A gente, sem o que dizer Já não há mais coração Eu se vou, 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 vou Bola, 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 bola Bola de balão A gente, sem o que dizer Já não há mais coração A gente, sem o que dizer Já não há mais coração A gente, sem o que dizer Já não há mais coração A gente, sem o que dizer Já não há mais coração E o que é isso?